Tempo, Tempo Tempo, Tempo Tempo, Tempo Tempo, Tempo 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 Tempo, Tempo Tempo, Tempo Tempo, Tempo Tempo, Tempo Tempo Tempo, Tempo Tempo, Tempo Ô, ô meu senhor, foi mangueira Estação Primeira quem nos batizou Ô, ô meu senhor, foi mangueira Estação Primeira quem nos batizou O batizado será lembrado, com o salgueiro de agora. Alô, Laurindo, alô, Viola, alô, Mangueira de Castola. E, 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 Santa Santa de Jalé, viajamos do Sábado Pé. E, E, Santa Santa de Jalé, viajamos do Sábado Pé. E, E, Santa Santa de Jalé, viajamos do Sábado Pé. E, E, Santa Santa de Jalé, viajamos do Sábado Pé. A CIDADE NO BRASIL